Eu estarei aqui no Ubuntu Desktop, vou acessar ele, mas antes de mostrar essa mudança de idioma, a primeira coisa que você vai fazer depois de instalar a sua distribuição Linux para a primeira vez, você vai em configurações e vai verificar o suporte ao idioma do seu sistema, que está realmente totalmente em português do Brasil. Caso apareça um informativo dizendo que todos os pacotes de idiomas portugueses do Brasil não estão definitivamente instalados, clica no botão para instalar o português do Brasil para todo o idioma dos sistemas e para os seus aplicativos. Após isso, aí sim, a gente vai abrir uma aplicação que está em inglês, no caso, o Photoshop. Então, você vai abrir o Photoshop, vai clicar na opção editar, como vocês podem ver, ele está no idioma inglês dos Estados Unidos. Vamos clicar em preferências, que significa preferência, e vai na interface da aplicação. Aqui, você vai mudar a linguagem do seu sistema de aplicação do Photosimp. Vamos clicar na setinha, vamos na parte superior e selecionar o idioma do sistema. Feito isso, você vai clicar no botão na parte inferior das anelas de diálogo, de configurações e de preferências, para clicar no botão OK. E assim, ele vai pedir para reiniciar o Photosimp. Então, a gente vai fechar o Photosimp. Vamos reiniciar novamente o Photosimp. E como vocês podem ver, a aplicação de edição de fotos está totalmente em português do Brasil. E assim, a gente pode abrir qualquer configuração que você queira para a lição de fotos, totalmente na sua linguagem português do Brasil. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a dica que eu quis dar para vocês de como contornar o idioma da sua aplicação preferida instalada em uma distribuição Linux. Da mesma forma que é válido, caso você venha a instalar o Photosimp no Windows 10, faça o mesmo procedimento que você vai ter o idioma do Photosimp em português do Brasil. Então, é isso aí, pessoal. O canal está ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Bom fim de semana. E até o próximo vídeo. Tchau.